Fala galera, ar fresco, barro, olha aí a cratera, muito cuidado Vamos brincar de patinar Vamos brincar de top speed na terra, no barro Olha aí rapaz, escorrega pra caceta Muito cuidado Cara, isso é pura diversão Aí, tudo lotado, tudo cheio d'água, os lugares Ah, não vamos escapar do barrinho, né? Cara, essa estrada é de barro, de barro argila Ah, tem uns lugarzinhos ali que eu quase fui Isso é muito bom, cara Isso purifica Ah, por fora Isso aqui é a estrada da arrozeira, pessoal Vamos encarar um barrinho aqui Aí, ó, lavoura e lavoura e lavoura de arroz Tudo alagado Bem que pra plantar arroz tem que ser assim, banhadão, né? Mas, olha lá, lá é rio, lá no fundo É, hein? Vamos brincar Nada é melhor pra um sábado, meio-dia Do que um lugar assim Podia tá pior, hein? Passar trabalho Aí Ah, figueira Vamos dar uma descansada por aí Um abraço Um abraço